Vacilei, ela pegou o meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saí de casa, disse que ia se vingar Que era pra preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que vi na minha frente Edilene Desce, desce, polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Saí de casa, disse que ia se vingar Saqueira pra preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que vi na minha frente Edilene 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 Desce, desce, polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene 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 E aí